Chama o iris, bota pra tocar no paredão O nome dele é Fábio Triggs, porra meu batera E olha ela, olha ela lá Filhada e papaizinho rei, dança na favela E olha ela, desmaiando sedução Desceu do saio e volta pra curtir no paredão E olha ela, olha ela lá Filhada e papaizinho rei, dança na favela E olha ela, desmaiando sedução Desceu do saio e volta pra curtir no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão E olha ela, olha ela lá Filhado e papaizinho reio dança na favela E olha ela, esmaiando sedução Desceu do saio e voga pra curtir no paredão E olha ela, olha ela lá Filhado e papaizinho reio dança na favela E olha ela, esmaiando sedução Desceu do saio e voga pra curtir no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma